Sente o grave do mega batidão oficial Foto da espirante, dirigindo e safado Que dinheiro do lado é foda? Na favela do pó é ele que manda Escuta o beat e desliza, e desliza, e desliza Escuta o beat e desliza, e desliza, e desliza Escuta o beat e desliza, e desliza, e desliza Escuta o beat e desliza, e desliza, e desliza, e desliza Escuta o beat e desliza, e desliza, e desliza, e desliza Escuta de aventura, vim no peito Fuguei entortecida dentro do carro Duvido que tua mãe te criou pra isso Duvido que tua mãe te criou pra isso Subi o morro pra dar buceta pra banhe Subi isso, morro pra cá Tá bom, cê tá bom Subi isso, morro pra cá Cê tá bom Dove, dove, dove Dove, dove, dove Dove, dove, dove Subi isso, morro pra cá Cê tá bom Subi isso, morro pra cá Cê tá bom T-T-T-T-T-T-E doado é foda Na favela do pó é ele que manda Escuta o pit e desliza Desliza, desliza Eu tô morrado, tá tojado Desliza, desliza Escuta o pit Desliza, desliza Escuta o pit Basta de aventura Ninguém num ter Fudei torpecida no centro do carro Duvido que tua mãe te criou pra isso Subi o morro pra dar buceta pra banho Subi o morro pra dar buceta pra banho Subi o morro pra dar buceta pra banho Duvido que tua mãe Subi o morro pra dar buceta pra banho